Vamos deixar o senhor avião passar. Que puto de cão grande, então. Olha para aquilo. É um Rottweiler. Fogo meu, mas é um Rottweiler com cruzamento com algum bicho muito grande, tipo um bisonte. Olha para aquilo. Olá a todos, eu espero que esteja tudo bem convosco. Bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Bárbara Souza, a.k.a. Barbarinha. Eu a dizer a.k.a. e a fazer assim parece um MC. Ele próprio os representa, não é? E os aviões estão a loucura hoje, é só, viões aqui a passar. Gente, hoje eu estou aqui para falar de uma novidade. Um produto que eu descobri e que sinceramente mudou a minha perspectiva relativamente a este tipo de produto. Posso dizer, Bruno, para de mandar ervas, estás a destruir a natureza, porta-te bem, peça os lobidos quando estão... Oh Bruno. O que eu estás a dizer? Olha ele a correr bem. Olha. Olha ali. Quem reparou bem no meu último vídeo que eu fiz a Ride or Die Tag? Há lá uma parte em que eu digo, ah, não sei o quê, em categorias de lábios eu só tenho quatro e só fiz batota em duas. E de repente eu só falo em três categorias. E porquê que essa cena aconteceu? Há uma categoria que foi completamente apagada do vídeo. Eu aproveitei-me pelo fato de estar a ter problemas com o computador e não sei o quê, não sei o que mais. Quem me segue no Snapchat viu essa cena. E comecei a publicar o vídeo no domingo e fiz esta descoberta sexta-feira. E eu pensei assim, bem, depois de eu experimentar esta cena não faz sentido nenhum eu estar a pôr aqueles glosses naquele vídeo porque esses glosses, opá, chegaram, estão a ver e mudaram tudo. É tipo, cheguei à tua vida, estou aqui, coiso e acabou. Estão a perceber? Porque eu descobri o gloss. Eu descobri o gloss. Estão a ver? O gloss. É verdade. Estava eu toda contente, sexta-feira, um dia normal. Assim uma cena tipo básica, um gajo vai trabalhar, faz as cenas e tal. E de repente eu deparo-me com esta maravilha aqui. E eu achei mesmo que isto tinha que ser um vídeo só para falar sobre isto. Porque eu quando nestes momentos, eu sinto-me tipo a Oprah Winfrey, estão a ver? A Oprah, ela sempre que descobre uma cena que é a favorita dela, ela fica em pânico e fica tipo toda nervosa, não sei o quê, é para espalhar a notícia e para contar a todos, porque ela gosta tanto que ela quer comunicar, quer para os outros tipo, saberem que existe aquela cena e poderem experimentar para ver se gostam assim também. Ela também faz uma coisa que eu não faço, que é oferecer depois isso a toda a gente. Aqui está curto, portanto não dá, né? Fora isso, eu faço a minha parte que é comunicar-vos a existência desta maravilha aqui. Eu estou a falar-vos dos novos lip glosses da Kiko e neste caso eles chamam-se os 3D Hydra Lip Gloss. Eu nunca experimentei um lip gloss assim. Para vocês terem noção, os lip glosses que eu tinha no meu vídeo Ride or Die eram os glosses da Chanel, portanto estamos a falar de uma cena mesmo high up there, estão a ver? Portanto, para este baby chegar aqui e mudar a cena e a minha opinião por completo, e apenas em dois dias de glosses que eu já uso tipo há anos, é porque realmente temos aqui qualquer coisa de especial. E ele é um packaging, opá, super bonito na minha opinião. Tem esta zona aqui transparente e depois tem a cena em metal por dentro. É assim, parece tipo um comprimidinho achatado, o que é muito fixe porque são muito mais pequenos do que aqueles super compridos. O aplicador é uma cena fabulosa que também me fez apaixonar também pelo gloss, mal eu experimentei a primeira vez, porque ele tem assim, depois vou-vos mostrar melhor nos glosses, mas ele é inclinado, tem esta pontinha levantada que é para vocês poderem aplicá-lo de frente, mas ele encostar nos lábios, opá, na medida certa e no ângulo perfeito para vocês poderem aplicar o vosso gloss. Muitas vezes eles são achatados e vocês têm que estar aqui a fazer malabarismos e cena e não sei quê. Não, este vocês podem aplicar de frente, no espelhinho, direitinho e ele encosta nos lábios, exatamente como tem que fazer e dá-vos uma aplicação perfeita. A nível textura, e isso é que me fez realmente apaixonar por estes glosses, o que é que eles têm de especial em relação aos outros. Primeiro, não são pegajosos ao ponto de vocês ficarem todos colados e de sentirem os lábios desconfortáveis, mas têm o nível de pegajosidade. LOL! Eles são pegajosos o suficiente para também durar um bocadinho nos lábios, porque também se forem completamente... eles começam a escorrer por todos os lados e depois não se aguentam nada e vocês têm que estar a reaplicar outra vez. Além de que eles chamam-se Hydro Gloss e eu acho sinceramente e honestamente que eles hidratam os lábios. Eles não dão apenas brilho e fica um aspecto super bonito. Eu estou a usar esta cor neste momento, acho que esta que estou a usar exatamente, é a cor número 20. E eu acho que isto, ó pá, é um nudozinho perfeito. Ele tem um bocadinho de shimmer, é praticamente nada, quase é imperceptível aos olhos. Pronto, fica o lábio super brilhante, fica o lábio super hidratado, parecem até mais cheinhos. Eu estive em loja e estive a vê-los a todos e eles têm uma panóplia de cores gigante, tem, pá, e 20 cores ou 20 e qualquer coisa cores, desde os muito fortes àqueles mesmo nudes, desde cheios de glitter a praticamente nada ou nada e, portanto, há opções para todos. E a parte mais fixe é que eles custam 7€ e qualquer coisa. Eu não posso precisar exatamente o valor porque já não me lembro. Mas, overall, eles são menos de 8€ e isso é que interessa por um gloss que é extraordinário. Eles são novidade agora, vocês já sabem como é que aqui funciona. Agora são novidade, estão a full price, daqui a uns tempos já começam a estar com preços muito mais convidativos e com promoções espetaculares. Não sei garantir se isto é um produto de edição limitada ou se é para ter continuidade e para ser acrescentada à linha normal, mas, seja como for, passem por uma loja e experimente porque vale mesmo a pena e estou-vos a dizer que... Eu precisava de fazer um vídeo sobre isto para vos dizer porque eu adoro lip products, vocês sabem que eu sou completamente fanática. Eu tinha que vos dizer porque isto é mesmo uma descoberta e eu... Pá, não dava para gravar a ride or die tag outra vez, portanto, eu preferi apagar aquela parte para vos poder dizer exatamente isto aqui, mesmo que seja um vídeo só para isso. E eu tenho aqui três cores, vou-vos mostrar up close e com swatches as três cores que eu tenho aqui. Três nudos, praticamente, não é? Que acabei de ser barbarinha, né? Mas, opa, eles têm cores lindíssimas, vai haver cores para toda a gente. Passem numa loja e experimentem que eu tenho a certeza que vocês vão adorar e vão ficar rendidas. Melhor gloss que eu já experimentei e que eu já usei na minha life. Está feito o statement, não tenho que dizer mais nada. Acabou! Acabou! Pronto! Gente, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Foi um vídeo muito pequenininho, mas para vos dar a conhecer esta novidade. Fiquem atentos porque vão surgir mais vídeos com coisas altamente para vos mostrar e para vos dizer. Tem aí umas cenas altamente que estão para acontecer, portanto, fiquem ligados aqui à cena. Está-se bem? Um grande beijinho para vocês. Digam-me lá abaixo nos comentários se vocês curtem os produtos daqui e com o que é que vocês costumam usar. E se já experimentaram estes babies aqui que eu adorava saber a vossa opinião. Ganda beijinho, continuação de boa semana e vemos no próximo vídeo. Está-se bem, gente fixe. Tchau, tchau. A Ride or Die Tag é uma tag que nos desafia a escolher os nossos produtos limite. É tipo os nossos produtos favoritos de todo o sempre, em que se nós pudéssemos escolher só mesmo um, era aquele, estão a ver?